Gatinha Mas ela fica tão bonitinha Quando mexe a cinturinha Ela fica assim alinha E vem à moto para dar uma voltinha Todos a dançar Todos a dançar Todos a dançar Todos a dançar O meu carro é louco Tenho a pita afinado A pita para a moeda A pita para a linha Já não sei o que fazer Tenho certeza que já não há volta ao ar Ando louco de amor Só penso em acelerar A pita agora Acelera a fundo Este meu carro por mulher dá volta ao mundo A pita agora Acelera a fundo Este meu carro será sempre um vagabundo A pita agora Acelera a fundo Este meu carro por mulher dá volta ao mundo A pita agora Acelera a fundo Este meu carro será sempre um vagabundo Todos a dançar Todos a dançar Mulher não gosta de homem galinha Que fica atrás das frangas arrastando as salsinhas Mulher não gosta de homem galinha Que fica atrás das frangas arrastando as salsinhas Todo mundo nesta festa quer dançar e estão aí Ouve o cheio Se está baixo por favor aumenta aí A malta do Império Show é sucesso nesta festinha Agora vem com a maluquice desta dança da galinha Música 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 Todos a dançar, todos a dançar Bapo no prego, bapo no prego Abasta as perninhas, baixa um pouquinho Basta as palminhas, passo passo da dança do prego Bapo no prego, bapo no 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 prego Bapo no prego